E aí E aí E aí E aí E aí E aí o alô 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 Oi gente, que estou hein, uma nova câmera, se eu consigo, se eu consigo, já vai com essa câmera aqui, vamos ver como é que ela fica, não sei não, ela está meio embaçada né, deixa eu ver aqui, de pertinho parece que ela funciona melhor, deixa eu ver, boa tarde, boa tarde a você que está comigo nesse momento, que já entrou, obrigado, Deus abençoe sempre, quero dizer, uma nova câmera que eu comprei, eu não sei, essa câmera já não estou vendo que ela está tão boa como a outra que eu estraguei né, certo gente, mas vamos lá ver, vamos ver o que vai acontecer, tá certo gente, quero pedir mais muito obrigado, quero agradecer a todos, não é, tem um negócio aqui para mostrar para vocês aqui, olha, deixa eu ver aqui, comenta, boa noite, alô, não sei se vocês estão me escutando, mais de pertinho ela fica bem legal, tá, parece ficar legal, bem de perto, bom, deixa eu, aqui lá, vou tentar dar uma melhorada aqui na posição da câmera, certo gente, tenho aqui, um negócio que eu nunca vi né, parece tanta coisa estranha, o povo pensa que sou doutor Pardal né, doutor Pardal, não é nem o professor Pardal, doutor Pardal, traz cada coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, olha, já viram isso aqui gente, cheio de cera, para depilação né, eu mesmo nunca vi, mas aqui está o instrumento do Instituto Beleza né, então elas derretem aqui essa cera aqui para depilar, certo gente, como é crente né, pessoa que eu afirma, alicate de cutícula, visor e tudo mais, então trouxe para mim esse equipamento aqui que eu não conheço, certo, dá o like, não esqueça de dar o like, aqui eu vou mostrar a coisa é inusitada né gente, coisa que nem eu mesmo nunca vi, isso aqui é um aparelho que eu nunca vi, termo cera, vocês já viram por aí gente, eu nunca vi, sei que não está funcionando né, comprei essa câmera aí hoje, tá certo gente, comprei hoje, eu vou até comprar outra, porque eu estou vendo que ela não parece muito níquida conforme a outra que eu comprei que eu estraguei, mas tá bom, fica como uma experiência né, a netidez dela é bem legal, próximo né, já vem, bem pertinho ela funciona bem legal, certo, e é o que eu preciso no momento, mostrar para vocês, bom, antes porém, eu quero agradecer a todos, aquelas e aqueles que andam com nós, tanto brasileiros como estrangeiros, certo gente, deixa eu ver aqui se eu consigo, eu estou falando por esse microfone aqui novo, eu também não sei se é legal, tá, eu quero fazer um pedido, não é verdade, tá certo gente, eu sei que, o que eu vou dizer, não é, não compete a ninguém, mas eu tenho um amigão que chama José Maria Lima, José Maria Lima Construções, esse é o nome do canal, certo gente, peço a você que, vai lá se inscrever naquele canal lá, né, cremência, né, esse homem é um homem muito humilde aqui de São Paulo, certo gente, foi roubado, né, furtado, o canal dele há tempos atrás, tá certo, e ele já estava com 200 mil inscritos, conheço ele desde que ele começou o canal, desde que começou o canal, a gente é amigo desde que ele começou o canal, hoje está com mais de 300 mil, certo gente, precisa chegar a um milhão, a gente precisa ir para o pódio, ele precisa ir para o pódio, tá, vocês vão ver por quê, só lá ver o canal que vocês vão ver, foi lá, Marcos Mestre mandou eu escrever isso, ele vai ficar muito contente com essa notícia que, é, sempre fiz isso por ele, certo, e ele também está sempre comigo e sempre me ajudando, certo gente, é, extremamente de suma importância eu dizer isso, tá bom, pelo motivo do qual que todos aqueles e aquelas que, eu vou consertar esse, como se chama aqui, termo-seira, né gente, não vou enrolar muito não, termo-seira, certo, Bom, é, no turno do Macão, eu tenho lá agora que eu acabei de editar, três vídeos dele, reeditavam na verdade, três vídeos dele, é, que eu fiz no passado, aí como eu roubaro o canal dele, ele estava com 200 mil, agora estou com mais de 300, já quase dobrou, né gente, e o cara, pegou o canal dele, pegou a senha lá, inocentemente o filho dele, cometeu o equívoco, né, e ele se favoreceu disso, e roubou, 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 roubou o canal do meu amigo José Maria Lima, agora não, mas já devolveu, né, porque nós todos, na YouTube, somos bem amigos, não é, ao que podemos, e, e foi devolvido esse, esse mesmo canal, né, pois bem, eu quero informar o seguinte, ele cresceu muito, começou do zero, que nem Marcos, mas não é assim, eu tô pequenininho, que não cresça, acho que eu não vou pra mais direito, deve ser, né gente, não é possível, não é possível, ou erro demais também, arrisco demais, né, então, o cabo errando demais, sei lá, eu sou, é, crucificado por isso, mas tá bom, bom, eu quero dizer aqui, é, José Maria Lima, entrou no meu canal, em pulo do marcão, tá certo, e, deixou lá, o seu autógrafo, né, ele é um autógrafo, não é nem uma bicicleta, é um autógrafo, ele é um astro, tá certo gente, e, eu acredito que, vocês ajudando ele aí, eu digo que, o cara o meu tá pequeno agora, mas eu vou morrer, né, a hora que eu morrer, esse cara não estoura, é, é assim que funciona, não tem outro jeito, então, quero pedir, quem puder lá se inscrever no canal do meu amigo, José Maria Lima, no pulo do marcão, vocês podem ir lá dar uma visitinha no pulo do marcão, que ele entrou, se eu não me engano, no vídeo que eu coloquei ontem à noite, aceitar a Miracema sem sujar, é bem difícil, né gente, é bem difícil, a Miracema, ela quando cola, é massa, o cimento cola, ela fica suja, vocês podem ver nas calçadas aí, todos, todo mundo suja muito, e é horrível, né, então, esse vídeo aí, ele está, ele está na tela final dos vídeos dele, que eu coloquei agora, que eu reproduzi novamente, coloquei três vídeos, vídeos dele, que eu fiz no passado, não muito passado, aí em 2017, se eu não me engano, não é? Bom, no fim de 2017, nem lembro mais, que eu também corro pra caramba aqui, né, e, então é isso aí, queria pedir a vocês, dar um pulinho no pulo do marcão, vocês vão encontrar lá o homem, né, o meu amigão, José Maria Lima, né, dá lá a foto dele, tá bom? Vamos lá se inscrever, que eu não preciso atingir seus mil inscritos, porque ele é bem merecedor, tá bom, gente? Porque ele nunca esqueceu do Marcos Mestre, nunca, tá aí provado que ele está, neste vídeo que eu falei pra vocês aí, se eu não me engano, é assentar Miracema sem sujar, se eu não me engano, o título é esse, mas está no comecinho aí, do meu canal, em pulo do marcão, certo, gente? Quem está precisando crescer, quem está precisando aí, ganhar inscritos, ganhar reconhecimento no YouTube, e tudo mais, vai lá, gente, vai lá, fala que o Marcos Mestre pediu que fosse, meus amigos lá, só de você entrar no canal dele, lá e pôr a cara lá, você já vai ser bem visto, beleza, gente? Então é isso aí que eu queria dizer, bom, vamos aqui pra minha nova câmera, é uma câmera que eu paguei 30 conto, mas, vai me ajudar, vai ver melhor que a outra, mas eu vou estar comprando outra melhor ainda, tá certo, gente? Então esse aqui é o, é o, é o, é o, é o termo cera, para empilação, certo, gente? Vamos aqui, é ver se a gente consegue proporcionar isso aqui, é muito importante esse canal, tá certo, gente? Eu não sei se vocês estão me ouvindo por aqui, será que estão me ouvindo pelo microfone da própria câmera, ou estão me ouvindo aqui pelo notebook, não sei, eu vou conferir depois, tá bom, gente? Estão me ouvindo aqui, beleza? ou se estão me ouvindo aqui, beleza? Bom, então vamos, vamos, é, para o concerto, certo? Faço porque gosto, não é pelo dinheiro, certo, gente? Não sou rico, mas também preciso só comer, só que eu preciso que cabe dentro da barriga, certo? Então, deixa eu me ver aqui, baixar um pouquinho aqui, tá vendo? Tem uma luzinha aqui, para acelerar, tem um botão, liga e desliga, tá? Tem outro botão aqui, que eu não sei dizer, deve ser um termostato de temperatura, com certeza, né? Aquecei o botãozinho, depois eu vou arrumar o botãozinho, para colocar aqui, se conseguir consertar, tá certo? E vamos virar a bicha de ponta cabeça aqui, tá? É, antes, porém, eu vou mostrar uma coisa inédita para vocês também, que eu mostro coisa tudo maluca, né? Aqui é uma panelinha, tá vendo, gente? Ela está, bem usada, não presta mais, tá? Ela já me deu essa panela, boa tarde, boa tarde para nós, já me deu essa, 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 essa peça para mim, porque é o que aconteceu, derreteu. Ô, o cara até que é bom, mãe, quanto que é a panela dessa? É três, quatro é dez. Três? Dá uma branquinha dessa aí para mim, então. Uma só? É. Uma ou duas? Não, uma só, uma branquinha. Ó, o fone é dois por cinco, tá? Não, não, eu vou pegar uma para... Uma só? Não, precisa passar a batida. Tá bom. ver se que ele é. eu vou pegar uma para... Eu também fiquei colocada. O quê? Eu também fiquei colocada, já veni colocada, já veni papo, já veni... ele é uma coisa. É mesmo? É. Você parou? Ah, falei muito, muito lá atrás. É. Quer pegar mais uma com dois reais? Não, filho, só uma tá bom já. É, uma só tá bom. Colocadinha da hora, bonitinha, deixei mostrar para o meu produto que eu tô ao vivo. Aí, vamos aí, experimentar para ver. Ah, tá usando o seu põe? Eu tô ao vivo. Ao vivo? Ao vivo na YouTube. Falou, irmão? Falou. Então, obrigado. Ah, o seu México em Varela, a gente... Essas coisinhas, gente. Aí, mostra aí. Conceito para o público e ensino para YouTube aí para o pessoal que quer aprender alguma coisinha, a gente tá aí à disposição ensinando alguma coisinha. Tirar. Falou, irmão. Tchau, bom serviço. Vai na paz. Obrigado. Obrigado. Então, gente, ela me deu essa panela aqui, certo? Causou um acidente pior, certo? Porque Deus é maior, né? Mas olha o que aconteceu, derreteu tudo, ela estava em cima de uma madeira, eu tô mostrando ela, gente, é para vocês verem que tem perigo, derreteu tudo, tá? Ela, tudo que eu vi, ela tá meio corruída lá dentro e tudo mais, quem sabe eu posso até abrir para ver, mostrar para vocês por dentro, tá certo, gente? É o maior que aconteceu, ó, que ela estava funcionando em cima de uma madeira, tá certo? Bom que não tinha toalha, né? Se tivesse toalha na mesa, teria causado um grande problema, certo, gente? Depois eu vou abrir ela aqui para vocês verem, para a gente poder ver o que aconteceu isso aqui, torrou tudo, porque deveria do fusível, certo? Deveria do fusível, é... Vou botar mais, um pouquinho mais, vou botar uma câmera nova aqui, gente, testando, tá certo, gente? Testando uma câmera nova aqui, peraí, Tomei a tua parada com ela ainda, mas vamos lá, ó lá, aqui não ficou melhor, ficou melhor, tá vendo o rombo que fez aqui, gente? Então, é, precisa tomar muito cuidado com os aparelhos, certo, gente? Isso aqui era para o fusível queimar, não aconteceu isso aqui, certo? Então, que os engenheiros aí possam ver o que sucede aí nos aparelhos, que acontece um processo, desse, poderia acontecer um acidente e fazer vítima, certo, gente? Beleza? Daqui a pouco eu vou abrir isso aqui para a gente ver o que aconteceu isso aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui, então, e a panelinha? A pessoa, a pessoa é tão simples que me deu, né? Também é conhecido daqui da casa, certo? E, eu disse a ela, a panelinha, eu põe um cabo para ela, e ela pode usar como uma panela comum, certo? Não é perder a panelinha que vai dentro da panela elétrica para fazer qualquer coisa, arroz, feijão, faz o que você quiser, beleza? Então, vamos para o termo cera, beleza? Vamos para o termo cera. Vamos abrir aqui, tirar essa tampa de cima aqui, ó, e ela tem um, ó, tudo incrível que pareça, ela é bivote ainda, hein? Certo? É bivote, ó, liga 220 e liga 110. Um aparelho desse tamanho é bivote. Vamos conhecer, eu não conheço também, mas vamos conhecer junto, certo, gente? Eu vou colocar aqui a câmera um pouquinho mais alta, para ver se eu consigo melhorar a edição dos meus vídeos, né, gente? porque a gente tem que melhorar, tá certo? Vou ver aqui, aqui, essa posição é legal, beleza? Deixa eu ver aqui conforme nós vamos abrir, quero dizer, gente, não faço trabalho trapaceado, não faço trabalho programado, agitado, certo, gente? Se eu tomar um choque aqui, qualquer coisa, eu não consigo consertar, tá certo? Não vai me levar para outro caminho, bata o sim e se inscreva no canal e dá um like, beleza? Eu mostro o aparelho aqui, é fundamental para todos aqueles que não vão conseguir encontrar esse tipo de aparelho no YouTube, tá certo, gente? Talvez está em conta, mas não da maneira que eu demonstro aqui para vocês. Beleza? Então, vamos tirar aqui os paramilhos. Ela é uma derretedora de cera, para instituto de beleza para depilar. Certo, gente? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue derreter essa cera que está aqui, olha. Olha aqui, está cheio de cera, está vendo, gente? Quem sabe eu consigo derreter essa cera aqui, fazer funcionar e vou dar uma depilada aqui em mim, aqui. Como é que depila com isso? Nem sei. tem até nisso. Vamos abrir aqui, peraí. Vamos tirar essa tampa aqui. Pelo menos essa câmera é nova, gente. Se não prestar, não é o meu caso. Já veio aqui. Olha lá, como que é por dentro. o motor derreter é descartado. Está vendo? Está vendo? É tudo um gesso aqui. Isso é até gesso mesmo. Não é gesso. Ele é um... Ele é uma fibra, para evitar aquecimento. Está vendo? E aqui nós temos... Temos aqui uma LED pequena que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos tentar comprar. Temos aqui uma LED. Temos aqui um interruptor, né? Pode ser que seja ele. Eu vou testar. Temos aqui um... Um controlador. É para controlar... Para controlar a temperatura, né? Com certeza. Aqui nós temos dois resistores. Certo? Eu gostaria do... Que entrasse aí o meu amigão Jeffrey Rivas. Ele é eletrônico, né, gente? Ele poderia me ajudar nessa. Temos três capacitores aqui. Mais um resistores. Mais um resistor. E acredito que seja esse... Não sei se vocês estão vendo... Estão vendo a corra, né? O diodinho aqui. Possivelmente é um diodo. Esse azulzinho, né? Se o Jeffrey Rivas tivesse aí, ele poderia me ajudar nessa. Porque ele é eletrônico. Ele mexe com eletrônico. Eu já não... Eu mexo com eletrônico. Quem é ele, né, gente? Nós temos mais um aqui. Mais um... Mais um conjunto de diodo aqui. Certo? Então, vamos testar a continuidade pra ver se a resistência aqui dentro tá funcionando. Se ela não tiver funcionando, não precisa nem prosseguir mais. Certo, gente? Então, vamos lá. Eu não sei qual é a capacitância dela. Então, vamos testar... Aqui e aqui é a entrada. Deixa eu virar mais a camada aqui pra lá. Certo? Então, vamos lá. Eu vou usar o aparelho emiter que ele tem o beep alto, né? Porque esse aqui eu não sei se vai aparecer por causa da minha claridade que eu tenho aqui. Assim aparece. Não aparece. Aqui apareceu, né? Dei pra ver um pouquinho aqui. Dei pra ver um pouquinho. Pronto. Então, vamos testar a resistência pra ver se funciona. Vocês estão vendo aqui que tá bipando? Não vem fraquinho, mas tá bipando. E está aí mexendo pra vocês verem. Então, vamos lá. Vamos por aqui. Vamos por aqui, ó. Nada funciona. Tá certo, gente? Ó. Deixa eu ver se a entrada aqui... Duas entradas. Não funciona. Pelo menos o bico não funciona. Certo? Vamos usar o outro aparelho. Pode ser detecta... A passagem. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar o aparelho aqui. Pronto. Vamos usar aqui em X1. Em X1 pra ver se ele bipa. Deixa eu ver. Então, põe aqui. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Usar a entrada da resistência. Certo, gente? Vamos subir a escala. Por aqui. Nada. Deixa eu ir mais um pouquinho pra trás. Que aí vocês podem ver. Vamos subir para X10. Vamos ver. Vamos ver. Parece que ele mexeu, gente. Parece que ele mexeu. Vamos pôr no bip aqui. O diodo. Vamos ver se ele... Ó. Deixa eu ver pra vocês escutarem aí. Vamos ver aqui. Aqui ele não mexe. A escala... Está alta, né? Vamos baixar de novo. Vamos pôr no X10. Vamos lá testando. Vamos ver se a gente... O X10 não vai. X1... Não mexe também. Deixa eu ver onde que eu mexo aqui. O X100... Vamos dar uma mexidinha no ponteiro. XUK... XUK... Vamos ver se vai... Não vai. E X10... Não vai. O vim... M ïs... Tá certo gente? Então eu vou romper o fio aqui, vou mais pertinho aqui de vocês aqui, que essa câmara eu já notei que o zoom dela é pequeno, tá certo? Então vamos aqui cortar o fio, cortar o fio aqui para separar os componentes eletrônicos, agora sim, agora dá para fazer o teste de segurança, certo? Vamos colocar aqui, e vamos colocar aqui, não bipa nada gente, deixa eu ver aqui, tá certo? A encaradinha é grossa, vamos lá, vamos ligar aqui, e aqui, nada de bipa. Vamos ver aqui nas escalas, se for sonar aqui o meu time, que eu vou mostrar para vocês, tá gente? Tá numa posição engrava, aqui ó, onde ou eu mostro uma coisa ou eu mostro a outra, porque não tem como mostrar. tá? Talvez tem, mas eu não consigo mostrar aqui dentro, então, é difícil. Bom, vamos ver aqui, se eu consigo ver, mexer o ponteiro aqui, nada. Deixa eu pôr assim deitado, que é melhor para mim, ó. X10, X100, nada. X10, nada. X1, nada. Nada a costa, certo gente? Isso quer dizer que a encaradinha está ruim. A encaradinha está ruim. Vamos colocar o ponteiro aqui, não é? Essa resistência, eu creio que ela não tolera uma energia direta. Eu vou pôr aqui, vai queimar ou vai acontecer qualquer coisa. Como eu não consegui corrente da resistência, eu vou tentar tacar um 110 aqui para ver se acontece alguma coisa, tá bom gente? Se der um curto aí, beleza? Eu abro a live novamente, tá certo gente? Beleza? Não vai nem para frente nem para trás, não tem passagem de corrente na resistência, tá vendo gente? De um colo para o outro, não tem resistência, não passa nada, tá? Mas de qualquer jeito eu vou triscar aqui numa ponta na outra com 110 aí para ver se ele reage de alguma maneira. Eu vou triscar aqui. Então, fio aqui. Obrigado, 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 obrigado. Tá certo gente? Após o término aqui, né, que possivelmente já vi que não, que já queimou a resistência, mas estarei mostrando a... Por que queimou a panela de arroz, certo? 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 Só que eu vou ligar no 110 aqui. Vou ligar no 110 aqui e vou dar uma catucada aqui para ver se ele dá alguma reação. aqui, vamos ver, deixa eu ver, eu vou catucar aqui onde está o interruptor, interruptor e na pontinha, certo, beleza, está encostado, está encostado, está encostado, está encostado na entrada da resistência, deixa eu esquentar, não esquentou nada, não esquentou nada, gente, eu creio que, felizmente, essa resistência está queimada, ó, pôr novamente, gente, obrigado pelo like, obras na veia, ó, amigão, obrigado, deu tudo um pouco, deu tudo um pouco, deu tudo um pouco, então, ó, não deu nada, gente, então estamos aqui com um aparelho, né, vamos conhecer todo mundo que está aí com nós, não é, gente, é, é, nos agradecimentos de todos os youtubers aí, principalmente da profissão civil, e eu estive no meu, no pulo do Marcão, não é, editando os vídeos do meu amigo lá, o José Maria Lima, certo, ele estive, eu vou fazer assim, gente, eu tenho um desmonte aqui, ó, só para a gente conhecer, porque eu já sei que está queimada, certo, pelo menos, até o presente momento, eu tenho três parafusos aqui, eu vou tirar essa casca aqui, para ver se eu consigo deslocar essa resistência aqui, para a gente conhecer, pelo menos, se não der o conceito, pelo menos, a gente vai ficar conhecendo como que é essa, 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 como que chama o nome aqui, essa termocera, termocera, nunca vi esse raio aqui, vou desmontar ele aqui, vou cortar o fio aqui, ó, aqui, ó, certo, eu gosto de filmar, gente, porque na hora, se eu tiver alguma dúvida, se eu, é, na hora da montagem, aí eu posso também, é, ver no vídeo para ver conforme eu desmontei, certo, que todos apareçam diferente, ó, agora eu vou dar o pulo do Marcão para vocês, dessa forma, ó, vocês estão vendo aqui, ó, acho que dá para vocês verem aí, né, esse, esse fio branco aqui, ó, como que eu vou fazer? Para identificar depois qualquer tipo de fio, você tem que ou marcar ele, tá certo, ou filmar, para você ver novamente, tá certo? Mas eu vou mostrar para vocês, é, como eu corto os fios, obrigado, Obras na Veia, vamos dar se inscrever no canal do meu amigão, Obras na Veia, porque somos aí amigos e seguidores um do outro, certo, embora o nosso tempo seja curto, mas a gente sempre tira um tempinho para ver um e outro, certo, então vamos lá, gente, se inscreva no canal do meu amigo aí, baita o lacão lá, o like, o like, o gostei, o joinha, o positivo, certo, tudo isso aí que é, que favorece o canal, ajuda nós, ó, então eu vou fazer assim, ó, tá vendo o fio branco aqui, ó, certo, eu vou cortar aqui, ó, eu vou cortar no pouquinho, ó, para me identificar depois qual fio é qual, eu vou cortar mais embaixo, ó, tá vendo, aí que acontece, aí eu vou deixar um pouquinho aqui, é para quem está iniciando, né, gente, quem está iniciando, ó, ou iniciando, ou quem ainda não, ainda não pegou essa, essa dica aqui, vamos pegar, então deixa um pedacinho aqui, ó, aonde, se tiver uma mutueira de fio aqui, você sabe que esse troco é daqui, certo, então deixa sempre um pouquinho ali, para avisar você, que você está montando certo, beleza, então vamos lá, é, tirar os parafusos aqui, vamos lá tirar esses parafusos aqui, ó, para ver o que acontece na resistência, certo, gente, obrigado, obrigado a meu camarada aí que já não me deixou sozinho na live, para a próxima, essa pequenininha mesmo aqui, tá, vou retirar, deixa eu me sentar aqui, aqui, não, daqui a pouco eu não estou aguentando mais, obrigado, obrigado, amigão, estamos juntos, ó, vamos aí favorecer meu amigão aí, certo, gente, vamos aí se misturar aí, porque ele precisa de, precisa ganhar amizade, ele precisa fazer muita amizade, certo, gente, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, que vocês não vão perder seu tempo não, vocês vão ver que o canal dele é top de linha, certo? Ó, vamos tirar os três parafusos, para a gente ver se chega na resistência. Estou tirando aqui os parafusos, vai estar com esse jeito, que ele escorrega, mas tem essa que a resistência, se a resistência tiver queimada, já era, não tem mais o que fazer, certo, gente? Eu vou mostrar para vocês aí, uma, uma, a que eu mostrei aí no começo da live, né, uma panela elétrica de fazer arroz, ela queimou, fez um buraco embaixo dela, é muito perigosa, gente, pelo menos o que demonstrou agora, não é a primeira que chega para mim dentro de baixo, certo? Então nós vamos aqui a descobrir a resistência, eu nem sei se existe ou aonde existe essa resistência para trocar. E conheça Marcos Mestre 15, vídeos errados, certo, gente? Vídeos errados é um canal novo que eu abri para colocar tudo aquilo que está de errado para vocês aprenderem com os erros de Marcos Mestre, não só com os erros meus, como de engenheiro, como de parceiros, de tudo, né, gente? aqui para poder ajudar, aqui está, aqui está a resistência, certo? Vou só um pouquinho aqui para vocês verem, aí, ele tem, como eu falei, né, ele tem uma proteção aqui, ó, uma mica, tipo um, 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 um elemento ali, isolante, tá certo, gente? Esse é um isolante, tá? Vamos ver o que nós temos aqui embaixo, ó lá, ele é bem, ele é bem esquisitão, né? Ó, é bem esquisito, tá vendo, gente? Se a dona de casa aí tem uma dessa em casa assim, não tem esse tipo de beleza também tem, então, pelo menos, é, nossa. Obrigado, amigão, obrigado mesmo. Agora, vamos tirar aqui esse, esse, esse complexo, esse arame que colocaram aqui, para justamente fixar a resistência aqui, ó. Vou puxar ele fora aqui, né, porque quem, quem mexe com várias coisas, né, vai criando uma técnica, uma habilidade para poder descobrir como é que monta e desmonta, certo, gente? Vamos tirar esse pedaço aqui, para não entrar em contato direto com a peça aqui, o arame, né? Puxa vida! Essa câmera, ela é, ela é, ela tem uma abertura não muito legal também, não gostei muito dela não, mas tudo bem. Ó, e aqui está a nossa famigerada resistência, tá? Vamos testar ela separada agora aqui, para vocês verem. Quem não conhece aí pode estar vendo, certo? Ó. Vamos descascar aqui. Beleza, agora eu tenho a resistência na mão, tá certo, gente? Então, não tem como errar no diagnóstico, certo, gente? Aqui nós temos as duas pontas do fio, ó. Aonde que ela é uma peça redonda. A câmera aqui, para funcionar para mim, ela tem que ser muito boa. Tinha câmera lá até de 300 reais, né, gente? Tinha câmera de 30 contas, tinha câmera de 50 reais, tem de todo jeito. Mas eu vou estar comprando uma outra câmera, para ver se eu acerto uma câmera bem legal para nós aqui, certo? Porque essa aqui vai quebrar o galho, mas eu acho que não é o satisfatório. Vamos testar aqui. Vamos testar aqui. Bem embaixo da luz, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui de alguma forma. Aqui dentro. Vamos pôr no bip. Certo? E vamos aqui. Ó. Totalmente queimado. Ó. Certo, gente? Então, isso aí mostra aí que já era. Não tem mais o que fazer. Porque ela está toda queimada. Certo, gente? Então, não tem como consertar. Certo? Beleza? Olha aí, amigão. Viu essa pessoa aí agora? Beleza, gente? Então, isso aqui já era. Então, eu vou montar. Da mesma forma, deixa eu montadinho. Deixa eu montadinho. Ó. Vou montar novamente aqui. E aqui. Vai entregar montadinho. Não pode entregar a desmontada para o cliente. Certo, amigo? Ó. Fizeram uma alavanca aqui muito legal. Certo? Ó. É, amigão. Abaixa o rádio aí, amigão. Ô. 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 Aqui. Pronto. Vamos montar e pôr no lugar. Beleza? Aqui, ó. Beleza? Agora vamos colocar a peça A peça Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Vamos ver, tira Vamos colocar aqui, peraí, peraí, peraí Vamos colocar no lugar certo Obrigado, mais um laicão bonito Obrigado Vamos colocar no lugar, né? Beleza? Vamos colocar os parafusos aqui no lugar Peraí Para montar Entregar do jeito que está Certo, gente? Ó Inclusive foi chato para tirar Agora chato para colocar, né? Muito horrível para colocar Ou se o Philips era melhor de colocar Certo? Certo Nossa Que bomba Vamos ver se consigo Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Ele está trocando a chave aqui Para ver se vai Está dando para fechar o equipamento Está vendo, gente? Não tem conserto Não tem conserto E ainda Se não tem Tem que fechar Para poder entregar Eu É uma portaria, né, gente? É uma portaria, né, gente? É um parafusinho. Nossa, eu vou fazer assim. Bem chato esse parafusinho, hein? Obrigado, obrigado a você que está com nós. Muito obrigado. Eu estou aqui com uma bomba. Bomba, 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 gente. Vamos lá, vai já. Eu vou pegar outro parafuso aqui que eu não aguento mais o parafuso, certo, gente? É uma coisa. Trocar esse parafuso já vai dar certo. Esse parafuso aqui está um lixo. Pera aí. Pera outro aqui. E aqui. Vou colocar o parafuso. Por o de Philips, né? O Philips vai. Fazer o quê, né? Acaba, complica as coisas. Vamos ver que tem um buraquinho aqui para poder acessar o... E aí, vai ver se vai agora. Aí, está vendo? Agora o parafuso certo. O parafuso certo, né? Agora o engenheiro não conserta, né? Ele não sabe nem qual o parafuso melhor para fazer o trabalho. Ó. Está vendo, gente? Agora eu vou colocar aqui do lado, tá? Acerta para poder fechar para entregar para o cliente. Somente isso. É. Está certo? O parafuso Philips não escorrega a chave de fenda. O parafuso de fenda, ele não é cabível, né? A certos equipamentos. Ele dá muito trabalho para colocar. Você viu? Porque ele mostra o tempo que eu vou colocar para a chave. E não conseguiu. Está bom, Deus. Tudo já está bom demais. Eu vou deixar desmontado. Eu vou... 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 Eu vou mostrar para vocês agora... A panela elétrica... A panela elétrica... A panela elétrica... A panela elétrica... Aqui... 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 Aqui a de fenda vai... Vai bem... Porque dá para segurar... A chave da ponta da chave de fenda. Para ela não escorregar, né? A fenda é escorreta. Beleza? Eu vou... Eu vou mostrar para vocês aí... Qual foi a razão que derreteu a panela de arroz elétrico... Certo? Está começando a nubrar o tempo. São cinco horas, né? O tempo está fechando... Parece que vamos ter chuva... Vamos ver aqui... Aê... Aqui também eu estou fazendo errado, né gente? Tem que tirar o pezinho, né? Ó... Vou ter que tirar de novo para tirar o pezinho. Eu estou fazendo errado aqui... Olha nesse parafuso que vai aqui... Está errado... É esse aqui, ó... De pezinho... Certo? Vamos pôr outro pezinho aqui... Vou mostrar para vocês a panela que pegou fogo... Gente, pegou fogo... Derreteu o fundo... Abriu um buraco no fundo da panela elétrica... Espera um pouquinho... Vou mostrar já... Panela elétrica que pegou fogo no fundo... É perigoso, gente... Vou mostrar... Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... É um aparelho para fazer de pelar... É... 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 De pelagem, né? De pelar, né? Ó... A cera aqui, ó... De pelar, né? De pelar... De pelar... De pelar... De pelar ou de pilar? De pilar, né? De pelar.... De pelar... De pelar o parzinho... De pelar aqui... Tem um peão... Tá com três pés, mesmo, gente... Onde caiu no chão... Eu não sei o que aconteceu com o Pézinho. Então, vai ficar com 3 centímetros. Depois eu acho e ele coloca. Beleza? Então, é isso aí. Aqui nós temos os interruptores. Aqui temos uma chavinha aqui de manipulação de... Como se disse, é uma chave seletora, né? Vamos dar a posição do... Acho que vai ser eletrônico aqui dentro. Vai, Lafa. É. Tá bom. Tá bom. Tá, tá. Eu tenho uma feijoada aqui, que eu não comi a feijoada. E você quer parar pra casa? Tá bom. Tá. Ô, tchau. Bom, gente. Aqui, deu... PT. Certo? É assim mesmo. Nós temos que fazer o que é possível. E... Como já está bem judiadinho isso aqui... Ó, bem judiado mesmo, tá vendo, gente? Então, eu não vou nem quebrar a cabeça com procura de resistência, porque... A pessoa já bate pra outra, compra uma novinha, porque é, ué, tá aqui o arrebentado, tá vendo, gente? Então, pode, de repente... O que pode suceder? Eu gastar dinheiro com a resistência, colocar, e ter mais alguma peça danificada, né? Um capacitor, um resistor, um monte de coisa. E aí vai encarecendo. E hoje em dia, ele já faz um negócio pra jogar fora e comprar outro. Beleza? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma procuradinha, ver se eu encontro a resistência, tá certo, gente? Vou dar uma procuradinha. Quem sabe eu consigo, tá? Essa aqui foi uma termocera, certo, gente? Só peguei mesmo pra fazer a live, pra vocês poderem ver, tá? E tá aí. O novo aparelho aqui no nosso canal, tá certo? Termocera. Esse é o nome da depiladora aqui, beleza? Vamos lá. Agora eu vou aqui mostrar. Um pouquinho de choque. O que aconteceu isso aqui, ó? Parece que é mentira, né, gente? Mas ela deu uma derretida forte. Quer dizer, se tá em cima de uma madeira, Então, isso tudo aqui é pra vocês poderem... Poderem... Beleza? Obrigado aí, a Obras na Vez está com nós. Muito obrigado por ter as opções secas. Beleza? Então, isso aqui é pra você só ter uma... Uma... Deixa eu usar isso aqui como uma peça pra poder pôr a cama. Ai, que legal. Talvez seria pra alguma coisa. Beleza? Então, isso aqui é só pra vocês verem. Ai, fala que derrete. Derrete sim. Ó, tá bem joviável também, né? Tá bem velhinha já. Tá? Ó, vamos tirar a tampa aqui. E ver por que aconteceu isso aqui, certo? Vou ligar, claro. Se eu for ligar, vai... O meu disjuntor vai cair. E automaticamente vou ficar sem... Sem a live, certo, gente? Vamos tirar com esse parafuso aqui, ó. Mas eu vou dar algumas indicações legais pra vocês. Isso aqui é... Nossa, colou tudo, gente. Meu irmão... De uma maneira forte, meu irmão. Vê se eu consigo tirar aqui, ó. O parafuso aqui. Porque derreteu tudo, né? Olha aí se consigo. O parafusadeira vai, né? Ó, gente. Incrível, né? Bom, vamos abrir aqui pra ver. Infelizmente, a cliente deu a azar, né? Porque lá não deu pra consertar. Também não vai dar. Isso aqui ele já até... Já até me deu, né? Pra me jogar fora. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui o interruptor aqui, certo? Pra poder me inspirar pra fora. Vocês tem que puxar as duas alavanquinhas. Duas presidinhas, uma do cada lado. Tá vendo, gente? Ela tem o cachezinho aqui, ó. Muito ruim essa câmera, hein? Ela só funciona parada mesmo, ó. Tá vendo? Ela tem uma presidinha aqui, aonde você abre e fecha, certo? Ela só pega de pertinho mesmo. Agora, vamos aqui. Tudo arrebentado. Certo? Ela pegou o corpo. O quê? O que aconteceu, ó? Estourou tudo. Tá certo, gente? Estourou tudo isso aqui, ó. 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 Água vazou aqui, vazou alguma coisa. Isso. Foi enferrujando. Já era. Isso aqui não presta planada. Certo? Demonstrate também. Está... Niquilado. Ó. Situação. Tudo queimado. Tá? Então... Essa aqui simplesmente pode ocupar um motorzinho, alguma coisinha. Mas não compensa. Eu não... Não guardo isso pra nada. Ó. Está vendo? Isso aqui nunca estraga. Estragar. Vamos ver o fusível aqui. Aqui que está o fusível, gente, ó. Está vendo aqui, ó? Aqui que está o fusível. Ó. Já ligaram direto. Foi por isso que queimou. Por isso que ela pegou fogo, essa panela. Eu vou... Vou dizer para... Por que que pegou fogo, sua panela? Eu estava achando estranho. O que o fusível era para romper. Só que consertaram, ó. Fiaram um arame. Um arame, não. Fio de cobre aqui, ó. 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 Claro que isso aqui não vai estar nem funcionando, né, gente? Fiaram um fio de cobre aqui, ó. Está vendo aqui? Ó. Eu vou testar só... Só vou testar para constar. Mas... Não vai estar bom. Isso que eu digo, certo? Só para constar. Ó. Vou botar aqui o fio que o cara pôs. Ele colocou um fio direto. E o fio ficou muito perigoso. Então, o fio vai de lição para... Né? Para quem for fazer uma gambiarra... Esse aparelho é muito perigoso, gente. Então, não pode ligar direto. Se você ligar direto... Na hora que tiver queimar... Ou, inclusive, ele não vai queimar. Ele vai acontecer o quê? Vai torrar sua panela e pegar fogo na casa. Porque pega fogo na instalação... E pega fogo na onda que ela estiver em cima. De uma cadeira, em cima de uma mesa, em cima de uma toalha, em cima de uma pia. Ela vai pegar fogo. Porque se fizer uma gambiarra aqui, é perigoso. Nós vamos fazer assim. Vamos dar uma cortada aqui, ó. Ó. Essa vai para o lixo mesmo, né? Vamos testar com esse fiozinho para ver se ele está funcionando. Mas não deve estar, né? Não deve estar. Certo? Começou a chover aqui em São Paulo. Acho que o Ivo está... Está castigando agora aí em São Paulo, né? Começou a chover aí forte. Bom abraço para todos. Um bom e muito obrigado por Obras na Veia. Vamos lá conhecer o canal do meu amigão. Nosso amigão, né? Vou aqui botar no VIP. Para ver se o fiozinho funciona. Mas... É ruim, hein? Ó. É ruim funcionar, hein? Cadê? Aqui, ó. É ruim funcionar, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Pronto. Vamos colocar do lado o fiozinho. Vamos colocar do lado. E vamos colocar do outro lado. Está vendo, gente? Nada. Ó. Isso funciona, lógico. Estou dando contato aqui na ponteira, na ponteira, certo? Ó. O que aconteceu? O que aconteceu? Então... Está terrível agora. Ó. Ó. Está vendo? Vamos. Espera aí. Pode ser que ele está funcionando. Não. Não está funcionando mesmo. Estava ligado aqui o fiozinho ainda e ele... Pareceu que estava, mas não está funcionando. Certo, gente? Então... Isso aqui já era. Beleza? Aqui não tem nada para se aproveitar. Só espaguetes aqui que você pode aproveitar. Esse espaguetes aqui, só. Tá? Não é só tomadinha aqui. Não compensa guardar porque nunca estraga. Mas que é bem feita, certo? Vamos guardar só o espaguetes para o espaguetes estar bonitinho, só. E o restante... Você pode ocupar o fio, mas eu como tenho bastante aqui, eu não preciso largar nada. Certo, gente? Para ir e tudo para o lixo. Beleza? Esse botão também não que estraga. Difícil de pegar um quebrado. Certo? Esse botão também não usa. Não estraga. Aqui é o botão. Já está toda amaiada. Tá? Isso aqui... É um motor de... Metidão inox. Metidão inox, mas em perrugem. Beleza? Então... Você vai jogar em coordenação mesmo. Aparece. Certo? Então, a pessoa vem com esse equipamento aqui. Puxa a vida. Obrigado pelo like. Muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Entendeu, meu filho? É. Bem, me deu a panela, seu irmão. Já que não tem... O jajú que está derretido aqui é grave, não compensa. E me deu a panela. E me deu essa panela. Faz o que você quiser. Joga fora. Faz o que você quiser. Certo? Aí... Eu como... Sou uma pessoa que tem a consciência. E... Na verdade, a simplicidade das pessoas... Fazem com que elas não sabem o caminho mais... Mais fácil. Mais correto, não é? Então, essa aqui é a panela que sobrou nessa panela de arroz. Certo? O que dá pra fazer? Dá pra pôr um cabinho aqui. E o jajú que não tem a panela com muito. Ou duas alcinhas. Ela preferiu duas alcinhas. Eu vou colocar duas alcinhas aqui pra ela. Tá certo? E, infelizmente, os dois aparelhos dela não houve conselho. Beleza, gente? É isso aí. Você quer ir à câmera de pertinho. É, de pertinho ela é boa, né, gente? Isso aqui é pro computador, né? Então, o computador fica... Fica a pouco a... Vou levar pra casa essa. Vou comprar uma outra pra cá, né? Lógico. Isso aqui não vai dar pra eu não estar usando, né? O melhor do que a outra que tá bagunçada, né? Beleza? Bom. Então, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu fico muito grato. Vocês. Conheça aí os meus amigos que estão no bate-papo. No comentário, né? Dá um reforço lá. Dá um... Uma reforçada bem legal. Escreva no canal aí do meu amigo Obras na Veia. É o canal de forçou civil. Beleza? E espero que alguma coisa serviu a essa live aqui. Foi uma live meio esquisita. Não deu pra consertar, né? O problema é que os dois são graves. Tá certo? Eu queria testar a minha câmera e mostrar alguma coisinha legal pra vocês. Só que mostrei um aparelho aí que é inusitável, né? Uma derretedeira de... Derretedeira de cera, né? Foi bom que eu conheci mais um aparelho diferente. E vocês aí desse lado também conheceram, não é? Um aparelho bem estranho, não é? Mas estranho pra mim que nunca vi, né? Tá certo, gente? Vou precisar por aqui e até o outro canal aí. Vamos ver aí se eu tenho energia para fazer mais uma live hoje. Eu creio que não, né? Creio que nós vamos se ver aí amanhã. Conheça o Pulo do Macão e conheça José Maria Lima. Construção. José Maria Lima Construções. Construção, né? Agora pegou na minha... Mas é isso aí. José Maria Construções. Está lá no fundo do Macão comigo. E vem com a Zéia. Cadê você, Zéia? Vem com a Zéia da Construção. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. E a todos aqueles que estão aí esperando a um milhão, né? Pulo do Gato, Jata Erma, Cê da Construção. Dizão Maria Lima, né? Dizão Maria está um pouco longe. Vai chegando a 400 inscritos, né? 400 mil inscritos. Eles estevem no meu canal hoje ou ontem. Eu não sei se devem precisar, mas devem ter sido hoje. E como ele vem no meu canal, eu também faço questão de dizer que ele é gente finíssima. E eu amo o José Maria do Lima. Certo, gente? E também, obras na veia, né? Que aí está com nós. Vamos conhecer. Beleza? Obrigado. E até daqui a pouco ou até amanhã. Obrigado pelo like. E que Deus abençoe. E fique com Deus. Que aqui estou com ele. Certo? Obrigado. Obrigado. Come on. Good night. Com chuva. Chuva. Muito chuva. Obrigado. Merci. Obrigado. Fica com Deus. Bye, bye. Até daqui a pouco. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.